Fala rapaziada do canal Evoluiu, o Willian novamente com vocês rapaziada, vai mais um vídeo aí pra vocês e vai ser daquele modo que a gente gosta muito, que eu gosto também muito, vai ser mais um vídeo aí do nosso modo copy rapaziada, que voltou aí a Konami expandir no presente novamente, da mesma forma que colocou na primeira vez né, 6 jogadores, pode ser 3 contra 3, ou se tiver 2 jogadores, 2 contra 2, e aí você que vai escolher aí, dependendo da participação do pessoal né, do número de jogadores. E antes de mais nada, antes de ir pro jogo aí, pra partida rapaziada, peço que vocês deixam um like aí pra gente, pra tá ajudando aí o canal rapaziada, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, e também se inscrevendo no canal, ative o sininho, pra que saia os nossos vídeos, você tá recebendo os nossos vídeos aí, ativando o sininho, e sigam minhas redes sociais que é o Evoluiu UFC no TikTok, e também no Instagram, que vai tá aparecendo aí na tela pra vocês, e vai tá aí na descrição do vídeo rapaziada. E é isso, esse foi o nosso recado aí, inicia rapaziada, e vamo lá pra partida. Esses aí, são as pessoas que a gente vai tá jogando junto né rapaziada, aí tem o Eu, o Evoluiu, o Augusta, e o Esportivo, 098 que é o Capitão Murilha, e o rival aí é o Luiz, o Yudi, e o Mateus. Esse aí é a nossa equipe rapaziada, é só dar um start aí, pra verificar os jogadores aí, e os jogadores que vieram né, de cada time. E essa é a nossa formação aí, 3-2-3-2. O último adversário aí pra vocês aí também rapaziada, como eu não posso mexer muito, e até esqueci de falar que esse vídeo aí eu já fiz né, aí tô tarrando como os outros que eu fiz pra vocês, aí só vou, vou tá aguardando aí rapaziada, acertar os times, os Capitões dos times né, como eu sou o Capitão, não posso tá mexendo nem aqui, a não ser no uniforme, que eu escolhi o melhor ali pra gente, e vamos aí pro jogo pra vocês rapaziada, vamo lá. É isso rapaziada, vai rolar a bola aí, olha lá a bola. Olha a bola aí com a gente, com o Mbappé, tentei o passeio ali, não deu muito certo, e roubado a bola aí, pelo Yudi, fez um lançamento aí na ponta direita pelo Luiz, o Luiz tentou fazer um bom, boa roubada de bola ali do Gusto, e o último adversário, cortou o Luiz na ponta direita, fez o chute, que defende o nosso goleirão. Olha o pinho do passe, a casquinha de cabeça vem comigo com o Bruno Fernandes, que belo passe, bateu o Gustavo, é gol do nosso time, um belo contra-ataque cara, ganhei lá com o Schmeichel, a casquinha, veio pro meu jogador, consegui 3 contra 1 né, não tinha como perder esse gol, consegui dar, por cima ali, um belo passe por cima, e saindo na frente aí, 1 a 0 pro nosso time aí, rapaziada, boa roubada ali, com a minha, quase que a bola lá pra frente, só vai pra gente ainda, comece, nossa, o Kijica, não é pra dar o passe ali, tinha que ter dado o passe lá em cima, cara, olha como olha o jogador ali, tava livre lá em cima, não deu certo, eu acho que foi pra lá, mas a minha intenção era tocar lá em cima, que o cara tava habilitado, tava vindo de trás do nosso campo ainda, vem o contra-ataque, o desprezo, lançamento na área, uma pasta boa, boa bola nossa aí, rapaziada, eu fui aí pro Schmeichel, já ele deu lá na frente, bem vindo novamente no contra-ataque, vamos, 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 bem vindo, meu jogador com o Messi, belo passe para o esportivo na área, tentou fazer o corte, mas deu, bobeira, sobeu ali, perdemos de novo, agora que eu perdi ali a bola, rapaziada, era um ótimo ataque ali pro nosso time, pelo toque, com o Fabinho, dali de fora, bateu, defendeu o gol do adversário, esportivo na ponta, fez o lançamento na área, com o da pedi cabeça na trave, impressionante, que impressão do nosso time, 1 a 0, ainda quase fazemos o segundo gol, e duas oportunidades, rapaziada, belo, que liga a bola, para o Busca, invadiu o Alagusta, só bateu, defendeu, goleu no rebote, esportivo, agora que chance que a gente perdeu, que chance que a gente acabou de perder, por favor, de bola, pegou o Luiz ali, olha o contra-ataque do time adversário, belo passe, Luiz, bateu o gol, do adversário, levantado, isso aí, é um ataque imortal do time adversário, 37 minutos do primeiro tempo, e empate aí com adversário, do nosso modo copo, rapaziada, 1 a 1, tá dando um nego, passe, que lindo passe, vamos, vamos, fiz o Nilo toque na área, defendeu, goleu, tomei nas assistências, cara, que passe que eu dei ali, para o Neymar, para o Neymar, finalizando, o Bapê bateu, defendeu, uma ótima defesa, não sei qual é o goleiro, acho que é o Courtois, mas não sei qual é o goleiro, mas uma defesaça, e vem o escantarinho para o nosso time, rapaziada, joalha de Deus, o Yuji, último ataque roubada, muito bem roubada ali, de bola do Lucia, e termina com o meu tempo, com a Uni, e o esportivo foi o melhor curso do meu jogador, rapaziada, e vamos aí então, para o segundo tempo, não sei o que, e vai rolar a bola ali, o amigo ali com o Guilherme, e rola a bola aí, para o segundo tempo, rapaziada, vamos aí, em busca da vitória, e busca, de mais uma vitória em nosso canal aí, nesse modo copo, e vem chegando o nosso time esportivo, de fora da área, bateu, que golaço, que golaço desportivo, rapaziada, e o Guilherme na saída de bola ali, conseguimos uma bela jogada, passe ali no esportivo, abrindo para ele ali, de frente à área, cara, na meia voa ali, na entrada da área, deu aquela porrada, 2x1 para o nosso time, rapaziada, 2x1 ali, incrível que não se haia, e, 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 abre na defesa, com uma central linea, opção, na ponta, olha o Guilherme, fez o cruzamento, subi, cortio, bateu para fora, oi 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 o Nós conseguimos cortar muito bem E falta aí pro Yudi tá cobrando Fez o chute A rapaz que era de esportivo, se não me engano Olha a bobeira Vem vindo, vem jogador Vem vindo eu com o Neymar Volta, volta, volta um pouco Os caras ficaram muito à frente, cara Não deu pra tocar, cara Eles tinham que ter voltado, cara Eles correram mais do que era Eu tava com o Neymar, o Neymar não corre tanto assim Eles tinham que esperar no jogador Aí eu poderia tá dando um foco pra eles Porque eles iam arcar atrás da linha da bola Mas vem vindo aí, belo passe Pra aquele Mbappé, fez o cruzamento na área Que belo passe esportivo É o rei do passe aqui, amigo Aqui é o rei do passe É gol do nosso time de Maria Bela jogada ali, rapaziada Coloquei já no Mbappé Consegui pegar a bola, fiz um belo lançamento Bola deu um cliquezinho ali Tá de Maria perfeita 3 na 1 para o nosso time, rapaziada Vamos Coloquei a bola ali O Fabrinho Que belo passe ali Ele fez o cruzamento na ponta Tocou Busta dentro da área Sabe a pesquenteio Ele ajuda o adversário dentro da área Bateu 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 No jogo, rapaziada Novamente consegui fazer um corte Toquei novamente com o Fabinho Era o seu último lance do jogo Olha que bela a bola Que deu aí pro nosso jogador Toquei no meio Será que saiu o quarto gol? Fica pra fora 3 a 1 né, rapaziada Vai dar o chute aí pra frente Vai terminar o jogo E termina o jogo Mais uma vitória aí do nosso time No modo copy, rapaziada 3 a 1 Aí Nessa partida Joguei muito bem Vamos ver aí A pontuação como foi Tá no meu logo ali Mas Pelo jeito Eu acho que eu fui Eu nunca recebi esse negócio De olho não, rapaziada Vou ver o que que fui ali Acho que foi o organizador O organizador, se não me engano É o organizador Maestro e o lançador Temos aí 1.306 pontos Caramba Que belo jogo O posicionamento Ele foi melhor Mas a gente conseguiu fazer mais pontos aí Divido as assistências também Que a gente deu Que foram assistências daquele jeito Né, rapaziada Aquelas assistências aí Da partida E esse então foi o jogo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Bela partida do nosso time 3 a 1 Joguei muito, né Foi o melhor da partida Fiz 1.300 pontos aí Uma bela partida Minha melhor partida, eu acho Nesses três jogos A gente fez o modo copy Com duas belas assistências aí Participando também do terceiro gol, rapaziada Valeu, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixe um like aí No vídeo aí Pra estar ajudando o nosso canal, rapaziada Se inscreva no canal Você que não é inscrito E também ative o sininho Pra estar recebendo nossos vídeos Assim que eles saírem E siga minhas redes sociais Que é o EvoluiuOFC No TikTok E também no Instagram Que vai estar aparecendo aí Na sua tela E também vai estar na descrição, rapaziada Espero vocês em mais um episódio, rapaziada De mais um vídeo aí Do nosso canal, rapaziada Até uma próxima E fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau